é uma ferramenta que adianta serviço quando você precisa do lado de boca essa ferramenta aqui da sata aqui vou mostrar agora na prática como é que funciona observa aqui eu tô apertando aqui ó vou tirar duas chaves e apertar tá vendo como é que tem que fazer ó como é que demorar mais agora o lado da boca aqui que tem esse dentinho como se fosse catraca olha só deixa eu apertar do lado que eu vou apertar mesmo certinho aí funciona igual catraca mesmo olha lá ó você vai tocando direto olha que maneiro ó que top né então é assim que funciona aí você não precisa de tirar ela da posição vai rapidinho olha como é que aperta ó tô apertando olha lá a velocidade tá vendo igual catraca mesmo você não precisa é top essa ferramenta aqui quando você precisa dela cara essa ferramenta ela vem nesse joguinho aqui ó vem com esse vários vem com esse jogo aí aí você usa tem 10 tem 8 tem 13 até 17 é top viu agora como é que funciona essa chave aqui muitas vezes eu não vou deixar de boca mas quando você precisa dessa posição aqui é top adianta muito serviço valeu galera marcê daí siga marcê na rede a galera marcê sempre perguntam onde comprar é só deixar o foguinho aí que depois respondo vocês tamo junto galera marcê valeu